Polo Coroadinho, uma região que abrange 18 bairros e quase 100 mil habitantes. O maior deles carrega o nome do polo e uma imagem que os moradores até hoje tentam desconstruir. Uma realidade onde no Coroadinho só existe pessoas que se envolvem com crime, onde no Coroadinho só tem criminalidade, mas a realidade para nós que vivemos, que somos conhecedores, que nós somos moradores daqui, como eu nasci aqui, então a nossa realidade não é essa. A fama de bairro violento sempre foi reforçada pelos números. Em 2015, 49 homicídios aconteceram na região. Em 2017, foram 37 homicídios. E só nos cinco primeiros meses deste ano, foram oito ocorrências do tipo, média de uma a cada 17 dias. A redução da violência tem a ver com o investimento na unidade de segurança comunitária que existe no bairro. Aqui, 90 policiais trabalham em sistema de rodízio. Seis viaturas dão suporte às ações realizadas no bairro. Enquanto câmeras de vídeo monitoramento registram imagens 24 horas por dia. A população do Coroadinho é agraciada pelo policiamento hoje da segunda USC. A gente luta por melhores resultados, esse aí é o empenho de toda a nossa tropa. A tropa é empenhada em trazer a sensação de segurança para essa comunidade, que muitas das vezes é discriminada por morar no Coroadinho. E vocês conseguem observar, ainda pouco na nossa reportagem lá em cima, que você tem um número significativo de viatura no polo. A mudança, no entanto, não passa apenas pelo aparatamento policial. É preciso investir em políticas públicas que garantam direitos básicos, como a educação. Um passo importante foi a inauguração de uma escola de tempo integral no bairro, para 358 alunos da comunidade que passam o dia estudando. Isso é um ponto muito positivo, onde a juventude, em vez de ficar do lado de fora da escola, estão vindo para dentro da escola, passando o dia todo. Isso, para mim, a educação é tudo. Mas o combate à violência não é rápido nem perfeito. O bairro, que estava prestes a completar 100 dias, sem nenhum homicídio sequer, registrou no final de semana passado, duas ocorrências por mortes violentas. Além disso, no dia em que estamos preparando essa reportagem, houve um tiroteio no Alto da Bela Vista, região também conhecida como Morro do Zé Bombom, apelido de um traficante que atuava no bairro do Coroadinho. É nesse momento que os moradores ainda demonstram preocupação. Só uma guerra aqui, nossa, esses negócios aqui são. Só dá tristeza na gente morar aqui. Mas a certeza de que dias melhores já chegaram, faz a esperança vencer o medo. Tentar mudar essa realidade, mostrar para as pessoas lá fora que o ponto de vista deles está errado, que aqui no bairro do Coroadinho é um bairro onde existem pessoas honestas, onde existem pessoas trabalhadoras e pessoas que têm dons incríveis e que podem, sim, mudar a realidade da história desse bairro.